Tcharam! Agora vocês tem Gabi em HD E eu não sei que não é lá grande coisa, mas agora vocês podem contar todos os pelos de meu nariz e minha sobrancelha Não que isso seja algo realmente muito especial, mas vocês podem se vocês quiserem E eu espero que vocês tenham gostado ou não, tanto faz, não sei se vai melhorar, se vai piorar Mas agora vocês me veem em full HD Né? Mudou a vida de muita gente Acho que é até mais importante do que a eleição da Dilma A Gabriela tem uma câmera HD Tipo, muito mais importante Eu sei que vocês vão começar a reclamar que eu não postava vídeo há muito tempo, tal, blá, blá Mas sempre como é, né? Tipo, final de ano, as pessoas têm coisas pra fazer As pessoas, sabe, têm vida, né? Essas coisas E aí, o que você tá fazendo? Trabalhando? Que mané trabalhar o quê? Fala comigo que é melhor O que eu tô fazendo? Nada Tô, tô falando com o Moacirão Alô, gente, mãe Só aceito Ei É o Otário, que foi? Vem cá, cachorro Vem cá, cachorro Ai, Deus, ai, Deus, vem cá, cachorro Me ama, cachorro, me ama Ah, cachorro, brinca comigo Vamos brincar Tá bom, chega Tá bom, chega Lá, lá, lá Lá, 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 lá Ah, não Ah, não Não, eu tava meio ocupada E é muito provável que eu ainda demore mais Que eu ainda demore mais pra fazer os próximos vídeos Então vocês não me batam Eu vou demorar mesmo É a vida, a vida demora É ando pra caramba, entendeu? Eu acho que o HD me deixou mais legal Mentira Não, não me deixou, não Com certeza me deixou mais feia, né? Aliás Deixa eu contar uma história É... A Carol Godoy tava aqui Se vocês não conhecem o vlog da Carol Vocês Cliquem em algum lugar Eu vou colocar o link por aí E a Carol tava aqui Ela ficou aqui em casa Durante todo esse feriado que passou E foi muito divertido Eu levei ela pro Jardim Botânico E no Jardim Botânico Eu caí E ralei meu nariz Eu caí de nariz no chão Coisas que só eu consigo fazer Eu ralei meu nariz Agora acho que não deve dar mais pra ver Até porque depois eu peguei sol E agora ele tá descascando Então meu nariz tá muito bem Tá num estado muito legal Ele já não é bom Ele já é todo fudido por natureza Sabe? E agora ainda por cima Eu ralo o nariz Eu queimo o nariz Vou desintegrar meu nariz de vez também Sabe? Pra que que precisa de nariz? Eu vou demorando se não tem nariz Tô toda queimada aqui também É ridículo Eu saio num dia nublado E fico toda queimada E eu moro no Rio de Janeiro A minha vida inteira E eu saio um dia pra caminhar E tá nublado E eu fico toda queimada A minha existência inteira é ridícula Bom, uma outra coisa É que eu tô começando Uma corrente Digamos assim A verdade que acontece É que tem um site É... De uma campanha Para doar É só falar Eu vou colocar o link aqui embaixo E... É o seguinte E o tema da campanha É... É incentivar as pessoas A se tornarem doadores de órgãos E é tão fácil Quanto você falar Para os seus parentes E... E eles Estão fazendo um concurso Você faz um vídeo De até 30 segundos Falando como é fácil Doar... Como é fácil se tornar... Blá 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 Falando como é fácil Se tornar um doador de órgãos E aí vai para o site deles E as pessoas votam E você concorre a alguns prêmios Então... O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou fazer o meu vídeo Eu vou colocar o link no final E eu vou chamar mais três vlogueiras Para fazer o vídeo E eles vão chamar mais três E assim... Vai Quando você fizer o vídeo Você está automaticamente concorrendo Ao concurso Concorrendo ao concurso Se está certo Foi meio redundante O link para o meu vídeo está... Aqui Eu vou chamar a Sangerine O Bruno do canal ruim E o Chico 45 Provavelmente vai demorar um pouco Até fazer o próximo vídeo Ou não Basicamente é isso, então